Olha, apesar do inverno só começar oficialmente no próximo dia 20, as temperaturas já baixaram em Mato Grosso do Sul. Na última semana, e por conta do tempo frio, muitas pessoas acabam deixando de lado a prática de atividade física. Mas calma, gente, vamos exibir aqui, a partir de agora, uma reportagem especial falando como manter o corpo ativo na época mais fria do ano. Bora ver. A prática esportiva é essencial para uma vida saudável e ninguém discorda disso. Mas no frio, muitas pessoas se sentem desmotivadas a sair de casa para praticá-las. Por isso, estamos no SESC para conhecer alternativas de esporte indoor, ou seja, praticados em lugares fechados para deixar seu corpo em movimento. Esta semana nós tivemos uma queda de temperatura, com chuvas também, então a queda do público foi acentuada. As pessoas deixaram de vir de manhã e começaram a vir à tarde, na hora do almoço principalmente, pela questão da temperatura estar mais amena, estar mais calor. Daí tivemos esse diferencial nesta semana. No frio, nós temos que buscar atividades que sejam em lugares fechados. A musculação é a mais fácil, funcional de ser feita. Dentre elas, nós também temos crossfit, nós temos pilates, bike indoor. Então, essas atividades podem ser feitas em lugares fechados e seguros para o aluno. O instrutor explica a importância de praticar exercícios físicos mesmo no frio. A prática de atividade física no frio é importante porque ela ajuda muito no sistema imunológico. No frio, nós temos o aparecimento de doenças respiratórias, tais como gripes, resfriados. Então, fortalecendo o sistema imunológico através da liberação de endorfina que a atividade física ela proporciona, você só vai ser beneficiado. Todas as idades, desde 13, crianças também são importantes práticas de exercício físico até os idosos. Aqui no Sesc, o que não falta são opções para você não ficar parado no outono e no inverno. O Sesc é o lugar ideal porque nós temos a musculação, como vocês podem ver, em lugar fechado. Nós temos aqui as aulas coletivas. Quais são? Nós temos bike indoor, alongamento, circuito funcional, aulas de ritmos, aulas de alongamento. E também nós temos as modalidades, que são pilates, crossfit. A natação também, ela é com piscina aquecida e em lugar fechado. Então, aqui é show nessa temperatura baixa. Aí, pessoal, praticar atividade física independente da condição climática. Pratica, mas tá frio demais de manhã, muda o horário. Encontra o horáriozinho, vai logo depois do serviço, no período do almoço, né? Mas é necessário você continuar, que você perde mais calorias, perde mais gorduras durante o inverno. Se você conseguir manter a tua alimentação e praticando atividade física. Olha o macete aí. Claro, agora é sempre importante a ajuda de profissionais nutricionistas. Importante pra você equilibrar a sua alimentação, pra você suplementar o educador físico pra te conduzir. Por isso que o SESC Camilo Bonitaia. Tô falando. Lá você tem o cuidado dos profissionais bem escolhidos a dedo pela instituição do SESC, tá bom? É um grande parceiraço. Obrigado pela matéria que nos incentiva e nos escancara a necessidade de manter o corpo ativo e a mente sã.